Nintendoban, e no vídeo de hoje vamos fazer um tutorial e análise do R4S, que é um conjunto de dongle e digg que pode ser usado em qualquer desbloqueio. Esse produto foi uma cortesia do pessoal do www.r4ds.com.br, vou deixar o link deles na descrição. E eles já tem esse produto à pronta entrega. E tem mais, eles enviaram alguns a mais, então vai ter sorteio no canal. Vamos então fazer um box do produto. Então o kit R4S, deixa eu abrir aqui para vocês, vou mostrar aqui o fundo, tá? Então ele é código aberto, ele funciona em qualquer região, sabe que o Nintendo Switch não é bloqueado por região. Ele é fácil de você colocar qualquer payload, inclusive o payload do SXOS, tá? Ele é sem solda, tá? E você consegue pôr o payload nele simplesmente arrastando o payload lá no formato específico e soltando dentro da pasta que ele vai abrir ao ser posto em modo flash. Então eu vou mostrar isso no computador, vai ficar mais fácil. Então vamos abrir aqui o kit. Nele vem então o dongo, tá? Esse dongo então é com bateria, você não vai ter problema de ficar sem carga. Ele tem aqui um botãozinho para você conseguir pôr ele no modo onde ele recebe o payload que você deseja usar. É USB, né? Ou seja, aqui é o tipo C, né? Ele tem aqui uma entrada USB, vem aqui um cabinho pequeno, não vou nem tirar o meu porque eu vou usar o cabo que já está conectado no computador, tá? E esse cabo serve para que você injete, ou seja, para que você substitua o payload que vai ser injetado pelo dongo. Ele também vem um DIG e já digo que eu já testei o produto, tá? Eu testei antes de gravar o vídeo. Então o DIG é muito bom, tem esse buraquinho aqui que você pode pôr para ficar como se fosse um chaveiro junto com a sua chave, tá? Usar junto na chave eu acho meio complicado, mas você deixar um chaveiro para você não perder, porque isso aqui é pequenininho, eu já achei bem interessante a ideia. Os pinos, tá? Então eles são dobrados como se fosse uma canaletinha, pode ver que a pontinha é dobrada para baixo, encaixa perfeitamente aqui no console. Deixa eu mostrar até para vocês verem, ó. Então, na hora de encaixar aqui no console, ó, veja que ele desvisa, ó. Ó, muito fácil, tá sem prender. Pronto, ó, muito bom, tá? Achei a mesma qualidade do DATIN Executor. Então a R4S tá de parabéns. E agora vamos para o computador aprender a usar esse produto. Se você usa o desbloqueio SXOS, você vai pegar o primeiro link da descrição do vídeo e vai baixar o SXOS UF2.zip e vai copiar essa pasta compactada para a sua área de trabalho. Você vai pegar então a pasta zipada SXOS UF2.zip, vai abrir, vai arrastar para a sua área de trabalho, tá? E agora você não precisa mais do arquivo zip. Aqui dentro então você vai ter o payload já no formato UF2 para iniciar o SXOS. Então eu já tenho a minha pasta com o payload específico para o SXOS. Vou pegar o dongle, vou conectar o cabo USB. Esse aqui é o maior, tá? Do que o que veio com ele. Agora eu vou apertar duas vezes esse botão aqui para pôr ele no modo flash, que ele vai aceitar um payload externo, né? Então, ó, uma, duas. Automaticamente ele vai abrir o conteúdo do dongle, tá? Então o que você está vendo ali na tela é o que está dentro dessa peça. Vou abrir a minha pasta com o meu payload, né? Do SXOS. Vou pegar aqui, vou arrastar e ele vai sobrescrever. Então basta eu dar lá substituir o arquivo destino. Pronto. A cor aqui já muda, tá? E ele está carregando enquanto eu faço isso. Já posso desconectar aqui o meu dongle. E agora vamos para o console. Para injetar o payload, com o console desligado, basta que eu tire o joy-con direito. Pegue aqui o dig, que vem junto, né, com o kit. Veja que ele entra muito suave, ele é muito bem feito. Seguro mais o volume. Dou um toque no power. Se o console ligar, tem alguma coisa errada, tá? Ele não pode ligar. Já posso tirar o dig. Já posso pôr o joy-con direito novamente. E agora para ligar, basta que eu pegue a minha peça e sem apertar nenhum botão, simplesmente eu conecte na porta USB tipo C. Reparem que já apareceu o símbolo do SXOS. Já posso tirar aqui a minha peça. Só vou deixar ligar, só para vocês verem que funcionou perfeitamente, tá? Então o console aqui está ligando. Vamos destravar a tela. E vamos pôr aqui no álbum, né, para vocês verem que está no SXOS, na versão atual, né, a 1.9. Então agora eu vou desligar o console e vamos para o próximo payload, próximo desbloqueio. No segundo link da descrição do vídeo, você vai ter o payload para usar nos desbloqueios HENIX. Eu vou deixar uma lista com todos os bloqueios HENIX que funcionam, né, lógico, os HENIX que eu tenho aqui no canal. Vou testar um por um e vou mostrando para vocês em vídeo quais esse payload está conseguindo ligar. Vou fazer então o download desse arquivo zip e vou copiá-lo para a área de trabalho. Com o HENIX, o F2.zip na área de trabalho, basta que você abra e copie essa pasta aqui para a área de trabalho. Já pode deletar esse daqui, não vai ser mais necessário. E repare que aqui dentro vai ter o mesmo arquivo chamado current.f2. Aconselho muito que você mantenha as pastas, porque depois você não vai saber o que é, para qual desbloqueio que é esse arquivo, tá? Porque todos têm o mesmo nome. Então vamos agora para o dongle. Então para substituir o payload HENIX no seu dongle, mesma coisa, cabo USB, conecta aqui a sua pecinha, aperta duas vezes o botão para pôr no modo flash, ele vai abrir então o conteúdo aqui do dongle, como se fosse um pendrive. Você vai abrir a pasta HENIX, o F2, vai pegar o arquivo current.f2, vai selecionar e vai arrastar para dentro da sua pecinha dongle, né? Então substituir arquivo destino. Então beleza, pode ver que o que estava aqui já fechou, já posso tirar ele do cabo USB. Então agora nós trocamos o nosso payload para um payload HENIX. E vamos lá para o console. Então agora eu estou com esse console, com o desbloqueio All-in-One, que vocês sabem que você pode ligar diretamente o HENIX através dele. Então vou tirar aqui meu Joy-Con direito, vou pôr aqui o meu DIG, vou segurar aqui o mais do volume, vou dar um toque no power, pronto, está em RCM, não preciso mais do DIG. Posso repor o Joy-Con e agora vamos pegar o nosso dongle, né? E simplesmente vamos conectar aqui no console. Veja que já ligou aqui o desbloqueio HENIX, não preciso mais da peça, vou deixar um pouquinho só para ele recarregar, tá? Não preciso mais da peça, vou só esperar o console ligar, vou destravar. Então veja, ó, desbloqueio All-in-One, tá? Iniciando, né? Ou seja, dando boot pelo modo HENIX. E agora vamos ver mais um desbloqueio se funciona. E agora vamos tentar ligar o HENIX 1.6. Vou tirar aqui então o Joy-Con direito, vou pôr aqui o DIG, vamos pôr em modo RCM, mais do volume, power, largo, pode ver que o DIG não falha, tá? Já posso pôr o Joy-Con direito novamente. E agora vamos pegar a nossa peça, é o mesmo payload, tá? Eu não mudei, só mudei o desbloqueio no meu cartão micro SD. Então, beleza, ó, pode ver que já ligou, já posso tirar a pecinha, vou deixar um pouquinho ligado só para ela carregar um pouco, tá? Enquanto a luz está acesa, ela está carregando. Então, beleza, carregou lá um pouquinho. Vamos só deixar ligar aqui, né? Só para mostrar para vocês que realmente o desbloqueio está funcionando. Então esse aqui é o HENIX 1.6. Então, desbloqueio funcionando. E agora vamos ver se funciona no HENIX 1.2 também no canal. Então vou pôr aqui o DIG, console desligado, né? Só troquei o desbloqueio, mais do volume, power, largo, ó. Pode ver, não falha, tá? Já posso pôr o Joy-Con direito novamente. Estou com o mesmo payload aqui dentro, só troquei o desbloqueio. Então, HENIX 1.2. Pus aqui a peça, pode ver que ligou. Então, fantástico, tá? Gostei bastante, principalmente da praticidade, né? Dessa pecinha. Ele injeta diretamente o payload que você queira, né? Então, ó, já posso tirar a peça, né? Ela já carregou. Deixa só agora eu ligar aqui o desbloqueio, só para mostrar para vocês que está funcionando. Então, beleza, tá? Esse aqui, então, é aquela versão HENIX 1.2. E agora vamos ver o payload, o RECATE, tá? Em quais bloqueios que ele vai funcionar. E o terceiro link da descrição do vídeo vai ser o payload para todos os que usem aquele payload RECATE CTK Air versão 4.0. Você vai baixá-lo e vai colar essa pasta compactada na sua área de trabalho. Você vai abrir a pasta zipada e vai arrastar o conteúdo para a área de trabalho. Não precisa mais dessa pasta zipada, pode jogar ela no lixo. E você vai manter apenas essa pastinha aqui, RECATE 4.0, o F2. E agora vamos pôr esse payload no nosso dongle. Para pôr no dongle, vocês já viram que é fácil, basta conectar no cabo USB, apertar uma vez, duas vezes, e ele vira um pendrive, tá? Ó, não deu certo, vamos lá, mas de novo, uma vez, duas vezes, pronto, ó, agora deu certo. É, deixa eu pôr então essa pastinha aqui para o lado. Deixa eu dar uma mexida aqui no zoom para ficar melhor. Só exibir aqui os ícones menores, tá? Caramba. Icones aqui pequenos, beleza. Então vamos lá. Esse aqui é o conteúdo do meu dongle, tá? É, vou abrir aqui a minha pasta, que é o meu payload, né? RECATE CTKR 4.0, né? Ou o similar na versão UF2. Vou arrastar aqui para dentro. Vou substituir. Então, beleza, ó, já posso agora desconectar o meu dongle, e vamos novamente para o console ver qual desbloqueio que ele liga. Vamos testar novamente a versão All-in-One do canal. Vamos então tirar aqui o Joy-Con. Vamos pôr aqui o Jig, mais do volume, Power, não ligou, perfeito, tá no modo RCM. Posso pôr o Joy-Con direito novamente. E vamos ligar agora o All-in-One naquela versão, né? Que ele permite cópia da NAND e você escolher qual desbloqueio que você quer usar. Então, vou pôr aqui o meu dongle. Repare que ficou azul. Já vai ter ligado. Já posso tirar aqui o dongle. Daí agora aquelas opções que você já conhece, né? Vou ali em Launch. Se eu quiser ligar aqui o RECATE, eu vou vir no CFW Default. Se não, eu posso ligar aqui a Atmosfera, que me dá suporte à legenda, tá? Aquele que tem música e o firmware oficial, tá? Então, mesma coisa que a gente já viu. Vamos ligar aqui no RECATE. Ó, pode ver que já ligou. Vou só esperar mais um pouquinho até que o console realmente ligue, pra mostrar pra vocês se tá funcionando. Então, esse Payload, né? O 4.0, ele liga o RECATE, né? Ou seja, o All-in-One nessa versão que te dá as opções, ó. Então, beleza? Tá aqui no All-in-One. Vamos ligar e vamos ver o próximo desbloqueio que ele consegue ligar. Eu tenho acesso a mais alguns Payloads, mas não foi possível injetar com sucesso nos bloqueios contidos no canal. Eu vou correr atrás disso e depois eu deixo na descrição cada desbloqueio com o seu respectivo Payload para ser feito o download. Gostei bastante do valor, achei bem atrativo, principalmente que combina não só o dongle, mas um dig de qualidade, né? E você já consegue comprar e ser enviado rapidamente ao seu endereço, diretamente do Brasil, através do r410.com.br. Olha, eu gostei muito do produto, recomendo, achei muito fácil de mexer, muito prático. Existem alguns Payloads que não são possíveis de ser injetado nele, porque não existem ainda no formato, né, o F2. Acredito que é uma questão de tempo até os desenvolvedores fazerem esses Payloads, tá? E, então, recomendo demais, achei muito bom. Ele funciona nos principais desbloqueios e eu vou fazer um vídeo, tá, comparando ele com o principal concorrente, né, o SX Pro, desconsiderando a parte da licença. Então, se você ainda não é inscrito no canal, né, se inscreva, deixe seu like e se você está vendo esse vídeo através de outro meio, procure no YouTube, Nintendo Ban, e faça a inscrição para não perder nenhum vídeo. Então, um abração a todos, até o próximo vídeo. E, então, um abração a todos.